Os magos do Oriente, que eram de fato astrólogos, astrônomos, naquele tempo... Não eram reis, então? Não, eles eram sábios. Sábios? É, cientistas. E por que reis? Porque astrologias... Não diz reis, isso aí já é a tradição. Desvieram sábios do Oriente. Nossa, a gente aprende que eram reis. E a historinha de escola dominical e outras coisas. Mas não. Eram sábios. Vieram, não se diz o nome deles, os nomes que a eles são atribuídos é tudo coisa de tradição muito posterior. É como Santa Claus, é só como Papai Noel, aquilo ali. Mas eles, como astrólogos, astrônomos, que não se fazia diferença entre astrologia e astronomia na antiguidade, então eles vieram porque intuíram que aquela estrela, aquele astro celeste, ou aquele ovni, não interessa. Ou aquele cometa. Ou aquele cometa. Mas podia ser até ovni. É. Que marcava uma... É, que levou, eles chegaram a um lugar aí em Jerusalém. Aí ele falou, escuta, onde é que vai nascer o rei dos judeus? Perguntaram a Herodes. Ah, é? Que é esse paranoico que matava mulher, filhos e tudo. O cara disse... Que ele matava o pessoal da própria família. É. Ele vai correr o risco de ter um moleque que vai crescer e tirar o poder dele. Aí ele disse, ah, é, me digam onde é que eu queria adorar esse menino. Voltei aqui. Aí os caras foram, cinco quilômetros depois, chegaram à aldeia de Belém. Era aquela história do censo. Sim. Que César Augusto tinha mandado fazer para saber qual era o tamanho do Império Romano, saber quantos ele contava para tudo. E até para... Como o censo entre nós. Você precisa dele para a economia, para a guerra, para plantio, para tudo. Então, ele mandou levantar e aí Jesus, por causa disso, tendo sido criado em Nazaré, nascido em Belém, ele voltou para Belém, lugar onde o pai dele também nascera. Para se inscrever no censo, foi quando ele nasceu. E aí os caras chegaram, ficaram deslumbrados, maravilhados, adoraram e cultuaram e disseram para José e para Maria que aquele menino ia dividir o mundo. E foram embora e resolveram não passar mais por Jerusalém. Eles intuíram que Herodes queria matar o garoto. Foram por outro caminho e falou para os pais, saiam daqui o quanto antes. Aí, quando eles vão para o Egito, que era o lugar mais próximo e, ao mesmo tempo, o mais guardado que eles poderiam ter em relação à sanha de Herodes persegui-los. Aí eles ficaram aproximadamente oito anos no Egito, de seis a oito anos, e voltaram. Foram direto para Nazaré. Herodes já tinha morrido. A história estava mais ou menos apagada. Não tinha registro nem arquivo. Era memória humana, distraível ao extremo. E aí cresceu lá, no meio do nada, numa aldeia pequena de 200, 300 pessoas. E trabalhando com o pai, que era um carpeteiro rude, tosco. A gente fica pensando que eram grandes obras. Nada disso. Era coisa simples. Era para comer. Era só para comer. E aí, depois, ele desaparece nas narrativas. Isso que é estranho. Tem um período que ele desaparece. Dos 12 aos 30. Que é onde surgem os lapsos com histórias de que ele pegou uma caravana de mercadores, foi bater na Índia. Primeiro ele sentou com o pessoal de Zoroastro. Depois ele foi entrando, 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 entrando na Índia. Aí ele dialogou com os brahmanis, com todo. E onde ele chegava, indiferentemente do nível de religião, sempre tinha político religioso querendo acabar com ele. Mas isso são presunções? Existe alguma coisa histórica que dê base a isso? Eu não poderia chamar de absolutamente histórica, mas existem pequenas histórias. Pequenos relatos que você vai juntando. Que você encontra no mosteiro de Lasca, lá no Tibete, onde o Dalai Lama cresceu. Tem algum registro de alguma figura parecida com... Chamada Issa. Sim. Na mesma época apareceu Issa, que é Jesus em árabe. Caramba! Apareceu Issa entre nós. Aí essa narrativa que foi descoberta por um repórter inglês no século XIX, ele limpou tudo, juntou tudo. É um livro interessante de ler. Dá uma boa ficção. É. Porque não muda Jesus. Aonde ele chega, mesmo jovem, ele é um problema onde ele chega. Porque a sabedoria dele confunde todo mundo, esmaga os sábios locais. Era aquela simplicidade vertiginosamente esmagadora. Devia ter um carisma... Poderoso. Curava pessoas. Com uma descrição, desaparecia dos lugares porque não queria publicidade. E tem a história de volta. Até que se chega uma hora, nessa narrativa lá de Lasca, do mosteiro, do Lalai Lama, no fim da narrativa se diz que veio uma caravana anos depois de Jerusalém. E aí eles perguntaram notícias de Issa. Aí o pessoal disse, tragédia. Os líderes judeus, religiosos, enciumados com ódio, com medo de que ele, sem nada, tomasse o lugar de todos, mudasse toda a natureza da espiritualidade judaica, o crucificaram, fizeram os romanos crucificarem por uma questão de natureza teológica, que não tinha nada a ver com os romanos, nem os romanos queriam. Mas, para agradar aos líderes religiosos, Pôncio Pilatos o matou. Líderes religiosos.